A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em todo o país para garantir a preservação da ordem pública durante a pandemia do novo coronavírus. O repórter Glauco de Queiroz conta pra gente ao vivo. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, o uso da Força Nacional em apoio ao Ministério da Saúde, ele tem validade aí de até 60 dias. E a Força vai atuar, se necessário, no reforço à segurança de profissionais de saúde e também de hospitais e UPAs. E ainda garantir a distribuição de insumos médicos e farmacêuticos, controle sanitário e também o patrulhamento para evitar saques e vandalismos. Outra medida aí no contexto das ações de combate ao novo coronavírus foi a aprovação ontem pelo Senado Federal de um projeto de lei sobre merenda escolar. Os alimentos devem ser entregues diretamente às famílias dos estudantes da rede pública que estão com as aulas suspensas. O projeto também prevê que o dinheiro do Programa Nacional de Alimentação, o PNAE, deve continuar a ser repassado da União para Estados e Municípios. O texto segue agora para a sanção da presidência da República. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aprovou essa medida e disse que vai favorecer principalmente os agricultores familiares que vendem diretamente para o Programa de Reforço Alimentar.